Caros compatriotas, chegamos ao fim de mais de um ano e por isso nos despedimos do ano 2023. Venho uma vez mais desejar a todos os guinenses, os que residem no país e os que vivem no exterior, um ano de paz, de saúde e de muitas realizações. A todos os nossos compatriotas retero o meu compromisso de chefe de Estado e presidente de todos os guinenses podem contar sempre comigo. Vou continuar a exercer a minha magistratura de influência na busca de melhores soluções para os problemas que os guinenses enfrentam cada dia. Irmãos, eventos muito significativos marcaram o ano de 2023. Importa lembrar que o ano que ora fina beneficiou de um considerável capital político, diplomático e que foi o legado do ano 2022. Os graus então acumulados foram muito importantes, quer na projeção externa do nosso país, quer ainda na implementação da agenda política que eu prometi aos guinenses. A transformação positiva da Guiné-Bissau é indiscutível que a Guiné-Bissau soube conquistar a centralidade diplomática no concerto regional dos Estados da África Ocidental, reposicionando-se a oportunidade positivamente no conjunto da comunidade internacional e, sobretudo, durante a presidência da CDAU, que fundou este ano e que permitiu novas perspectivas da cooperação. Mas o ano 2023 não foi um ano fácil. O impacto da guerra na Europa provocou, em todos os países, uma subida geralizada de preços dos produtos da primeira universidade. Na Guiné-Bissau, a consequência foi uma diminuição do poder de compras dos guinenses mais vulneráveis. Também, no ano 2023, a campanha da comercialização do castanho de caju, o nosso principal produto de exportação, não correu bem. E o governo fez tudo o que dependia das suas possibilidades para atenuar as consequências sociais negativas dessa conjuntura econômica internacional, persistente e objetivamente desfavorável. Mas foi nesse contexto que organizamos as eleições legislativas de 2023, cujos observadores internacionais qualificaram como livres, justas e transparentes. Foi ainda nesse mesmo contexto que comemorramos os 50 anos da proclamação da nossa independência nacional. E esse grande evento patriótico, que contou com a presença de chefes de Estado e de governo de vários países. Nomeado e empaçado por mim, o governo da plataforma Terra Rancá, que representou a alternância política que resultou das últimas eleições e entrou logo em funções. E parecia que o ano 2023 iria terminar sem qualquer incidente que viesse a perturbar a normalidade da vida política nacional. Infelizmente, não foi isso que veio a acontecer. Foi no curso do debate parlamentar do Orçamento Geral do Estado que foi quebrada a relação institucional que deve existir entre o Parlamento e o Executivo. E foi assim que, a partir da própria Assembleia Nacional Popular, foi desencadeada o que viria a tornar-se uma grave crise política, iniciada por um escândalo financeiro do Executivo. E, perante uma tal situação, o Presidente da República decidiu dissolver a 11ª Legislatura da Assembleia Nacional Popular e nomeou e deu posse ao novo governo. E, assim, garantiu o funcionamento das instituições nos termos da Constituição da República. A Guiné-Bissau não parou e não vai parar. Guiné-Bissau, vejo o ano 2024 com otimismo e com os olhos postos no futuro, a Guiné-Bissau é um país viável. Os inúmeros projetos de desenvolvimento a serem realizados em diferentes áreas de governação terão sempre o meu olhar atento, ganhado e rigoroso. Enquanto Presidente da República estarei sempre na linha da frente na defesa dos valores da democracia, da justiça e da liberdade. Contem sempre comigo. Viva a União Nacional. Viva a Guiné-Bissau. Viva a Guiné-Bissau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto